A técnica de ZIP, ela é semelhante com a ablação parcial. Só que, ao invés de a gente remover todo o canal vertical daquele paciente, a gente vai fazer uma abertura nesse canal vertical, tá? Então, ela é ainda um pouco menos agressiva do que a ablação parcial. Você precisa, na ablação parcial, dilucionar todo o conduto auditivo, a cartilagem daquele conduto, ir dilucionando, tá? E já na recepção lateral, não. Você só vai precisar fazer um corte na parede lateral do canal vertical e rebater esse corte, tá? Então, ela é mais rápida de ser feita, tá? Menos agressiva, causa menos dor no paciente, tá? E o que a gente vai ter de indicação para essa técnica? São basicamente as mesmas indicações. Então, quando a gente tem uma hiperplasia mínima do epitélio do canal auditivo, isso daqui é importante, porque se você já tem um grau ali avançado de estenose do canal vertical, você não vai conseguir fazer uma ablação parcial, tá? Não vai ser indicado. Porque você já tem uma estenose muito grave ali, uma hiperplasia mais grave no canal vertical. Então, a recepção da parede lateral, ela vai ser mais indicada, tá? Então, quando você tem pequenas lesões neoplásicas no aspecto lateral do canal vertical, você pode fazer também somente a recepção. Correção de defeitos congênitos e tratamento coadjuvante à otite crônica, tá? Então, é isso daqui que eu quero que você entenda. E nem tudo, todo caso de ouvido, precisa ser tratado com a ablação total, tá? A ablação total de condutor de estilo. Nem sempre. E aí E aí Obrigado.